No ano em que o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, apontou queda no índice de mortalidade infantil em 77% nos últimos 22 anos no país, a Legião da Boa Vontade, por uma vida plena, deu continuidade ao compromisso de zelar pela saúde e bem-estar de seus atendidos desde o ventre materno. Em todo o Brasil, com os filhos ainda no ventre ou já no colo, elas entraram por esses portões em busca de amparo. No programa Cidadão Bebê, da Legião da Boa Vontade, acompanhavam a evolução da gravidez, Enquanto enriqueciam o coração, a saúde e a mente para a chegada do filho, recebiam toda a orientação e cuidado. E hoje mudou minha vida, parei de fumar, parei de beber, não penso em droga nunca mais na minha vida, estou terminando os estudos. Nossa, mudou minha vida completamente, alegrou minha família na LBV, nossa, dá vontade até de chorar, eles me ajudaram, eu não tinha nada, nossa, e hoje em dia eu tenho tudo. Palestras, dinâmicas, atendimento com profissionais garantiram a segurança das famílias. Na primeira gravidez eu não sabia muita coisa não, fui aprendendo na marra. Agora nessa, até os direitos eu consegui aprender, porque eu não sabia nem que gestante tinha direito de alguma coisa, agora eu já sei que tem. Se despediam temporariamente da instituição dias antes do nascimento das crianças, mas não saiam sem ganhar um último presente, um enxoval completo para dar boas-vindas à nova fase da vida. Vai ajudar bastante, porque é um enxoval que eu vi que vem bem completo, desde fralda, com roupa, cobertor, pomada. Para as crianças, esse foi o ano de sorrir ainda mais. Para os paraguaios, tempo de receber o alimento e romper barreiras. Para jovens atendidos pela LBV, 2013 foi o ano de receber instrução, de se manter longe das ruas, dos caminhos inseguros, de buscar no entusiasmo da juventude a vontade de transformar a si, ao lar, ao bairro, à própria cidade. Isso aqui nos ajuda a escolher uma profissão, a ser, a ajudar no nosso futuro. Eu agradeço muito quem está me tirando das ruas. Se eu não estivesse hoje aqui, eu estaria na rua, em casa, sem fazer nada. Profissionalização, bate-papo, esportes, alimentação garantiram o ano de muitas mudanças para melhor. Eu era muito rebelde, muito. Mudei muito, muito mesmo. Eu estou numa fase de adolescente, uma fase de aprender, né? Uma fase de ter conhecimento das coisas. Respeito, carinho por outro, amor por próximo. A gente aprende cada dia de coisas novas aqui, de uma fase de criança para adolescente, de várias coisas aqui. E quem não se lembra desses sorrisos? Eles chegaram de quem aprendeu a viver a vida de forma mais alegre. Vieram de quem passou pelo tempo e dele só quer guardar boas lembranças, bons ensinamentos. Eu sinto tão bem, minha filha. Parece que eu estou no céu. Na semana passada, perdi quatro dias. Mas eu fiquei com muita saudade. Eu chorava de saudade, porque aqui é maravilhoso. É aqui que eu tenho a minha família. Eles dançaram, passearam, confraternizaram, desenvolveram habilidades e torcem para que 2014 some novos aprendizados. São os jovens da terceira idade atendidos pela LBV. Eu sou feliz, é na LBV. Na LBV eu sou feliz. Sou feliz, é na LBV. Na LBV eu sou feliz. A nossa LBV se reúne em todo dia. A nossa LBV se transforma em alegria. O primeiro semestre de 2013 apresentou a menor taxa média de desemprego para o período nos últimos 10 anos. A LBV patrocinou sonhos e foi empolgante ver tantos objetivos alcançados a partir da capacitação e inclusão produtiva, que levou e levará jovens e adultos ao mercado de trabalho. A taxa de desemprego no país cai para a menor da história, 4,6%. Esse foi, de fato, um ano que nos emocionou ao compartilhar vitórias alcançadas no individual, que representam mudanças no coletivo. Certificados que abrem portas, ensinamentos que derrubam barreiras e mudam trajetórias. A mulher pode chegar onde ela quiser. Quando eu descobri que na LBV estava tendo esse curso, eu falei, opa, estou dentro. Eles passaram por salas diferentes, em cursos distintos, para surpreender familiares, amigos e a si próprios. Chegar em casa, senti o maior orgulho de mostrar para os meus netos e mostrar para todos os meus amigos que aprender nunca é demais. Queriam aprender e conquistaram, além do lugar no mercado de trabalho, lições de paz para uma vida melhor. Para a Organização das Nações Unidas, a competência especializada e experiência prática de cada organização da sociedade civil são muito valiosas para as decisões do organismo. No ano de 2013, a Legião da Boa Vontade esteve mais uma vez junto à ONU, apresentando as boas práticas deste trabalho de 64 anos. A LBV chega a Genebra, Suíça, e é recebida de braços abertos para apresentar suas recomendações. Representando a sociedade civil, a instituição iniciou o debate na plenária da ONU em seis idiomas e foi transmitido em tempo real para a TV e Rádio ONU, para que todo mundo conheça as boas práticas da instituição com ações sociais e educacionais, direcionadas às famílias de baixa renda, propostas norteadas pela fraternidade e altruísmo ecumênico para a construção da sociedade que sonhamos para o presente e o futuro. Obrigado, Sr. Presidente, por esta oportunidade. Represento a Legião da Boa Vontade, LBV, uma organização da sociedade civil brasileira fundada em 1950, que atua com programas de desenvolvimento social e de educação e que promove anualmente mais de 10 milhões de atendimentos em sete países, na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa. Como ciência, tecnologia, inovação e cultura são essenciais para o cumprimento dos ODMs e para uma transição bem-sucedida rumo ao desenvolvimento sustentável, a LBV propõe que uma atenção especial seja dada ao papel que elas possuem para o avanço nas metas ligadas à educação. A chave para alcançar uma sociedade equitativa e sustentável reside em promover uma plataforma educacional solidária que esteja comprometida com a formação integral de indivíduos como agentes do futuro que queremos. E por acreditar no valor e na força da mulher, a bioquímica Maria da Penha, um exemplo de vitória diante da dor, foi destaque na mensagem da LBV levada à 57ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher em março, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque. Em instantes, a nossa retrospectiva chega à 16ª Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro e destaca o sucesso de vendas, o livro de autoria do escritor Paiva Neto, Jesus, o Profeta Divino. E ainda, celebração de 24 anos do Templo da Boa Vontade leva milhares de peregrinos ao coração do Brasil. E as comemorações da Legião da Boa Vontade em mais um Natal permanente de Jesus, levando mais de 900 toneladas de alimentos a famílias atendidas em 2013. Legenda Adriana Zanotto